Música Apita o árbitro, bola rolando, vamos dessa a partir de agora, mandou pra trás, vem perigo, Goretzka, pega na defesa Roda a bola, o Overheadton busca o esmalte Pra fora, veio com perigo, ela vai embora pela linha de fundo Pra fazer Defesaça do Ederson Gol Pra empatar o jogo Bola batida direto Pra fora, passa tirando tinta na trave Vem a batida direta E o árbitro aponta, escanteio, jogo Defendeu Vai mostrando o serviço goleiro Saiu, vamos ter escanteio Que chance, pra fazer Inacreditável, a bola vai ir pra fora, o gol tava vazio, Caio Não podia perder Escanteio Chance pra passar a frente no placar O Manchester City toca, trabalha, tenta o espaço Isolou 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 E olha que ele tava perto do gol, Caio Tentou colocar, bateu sem direção Chute bloqueado E o árbitro aponta, escanteio Bateu Bateu, vai fazer Gol Parece Pega o pênalti Escanteio Pega o pão Pega o pão Pega o pão